Olá, boa noite. A saúde indígena estará em debate nesta semana aqui em Brasília. É que começa hoje a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena com o objetivo de aprovar diretrizes para políticas de saúde executadas nas aldeias. Quem tem mais informações sobre a conferência é a repórter Priscila Machado, que vai participar da cerimônia oficial de abertura. Boa noite, Priscila. Boa noite, Daniele. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza, participam da abertura desta, que é a 5ª Conferência, e que começa daqui a pouco aqui em Brasília. O encontro vai até sexta-feira e deve reunir mais de 2 mil participantes de todo o país. O tema central é subsistema de atenção à saúde indígena e o sistema único de saúde. Vão ser discutidos o direito, o acesso e uma atenção diferenciada aos indígenas. Antes desta Conferência Nacional aqui em Brasília, foram realizadas conferências locais, mais de 300, e também 34 conferências distritais, todas com a participação de indígenas e não indígenas, abrangendo mais de 300 etnias de todo o território nacional. Daniele. Obrigada, Priscila. E a TV NBR vai transmitir ao vivo a abertura da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho